Oi gente, mais um podcast e dessa vez nós temos dois convidados especiais, ele produtor de Palhano, Aracati, de muito canto, né Zé? Zé Humberto, né? E também o nosso amigo corretor que tem o áudio mais disparado nos grupos de WhatsApp. Meu amigo Humberto também é o nome dele, mas conhecido como Parada. Zé, comece aí, depois o meu amigo Parada também vai começar, vai falar um pouco. Boa noite, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando, né? Boa noite Felipe, boa noite Parada, boa noite Solange, tudo bem com vocês? Eu sou Zé Humberto, pequeno produtor, sou da cidade de Palhano, né? Estou hoje aqui não representando o produtor, mas falando um pouco da experiência do pequeno produtor junto ao comprador, ao corretor, né? e ao Felipe que tem hoje essa grande ferramenta para se vender camarão no Ceará. Meu amigo Parada, agora é com você. Boa noite a todos, meu nome é Humberto, conhecido como Parada e fui convidado para vir aqui para responder algumas perguntas, perguntar também, interagir. Interagir. Desde já agradeço a oportunidade aqui com meu amigo Zé Humberto, amigo Felipe, dona Solange. Sim. Gente, de hoje em diante, sempre vai estar do meu lado a minha amiga Sol, ela vai interagir com vocês, vocês podem mandar perguntas no YouTube, ela vai estar aqui para ler as perguntas de vocês, para falar com o convidado. Então, de hoje em diante, essa pessoa iluminada sempre vai estar do meu lado, como sempre esteve no todo decorrer da corretora, do aplicativo. Então, assim, a Sol é uma amiga e irmã que eu encontrei na vida, que eu agradeço a Deus todo dia por ter ela do meu lado. Zé, a gente começa o podcast hoje, vamos falar um pouquinho. Os produtores falam muito, me perguntam muito sobre a Copacan, sobre cooperativismo. Eu quero que você fale um pouquinho para que as pessoas entendam o que é o cooperativismo, como foi que a Copacan surgiu no mercado, quantos produtores hoje estão lá dentro, como é que funciona, porque muito produtor tem essa curiosidade e fala muito em botar cooperativas, né? E aí eu sempre digo a alguns que já tem a Copacan, já está no mercado, e eu queria que você falasse um pouco para eles, explicando como funciona a Copacan. Felipe, eu, de verdade, eu não vim hoje, né, representado em falar pela Copacan. Eu vim com a camisa da Copacan, porque quando eu estou no negócio, eu visto a camisa mesmo dela. Pode falar um pouco sobre como é a Copacan. A gente vai ter mais perguntas. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos produtores falam em cooperativismo, em cooperativa. Então, como você está lá dentro, você tem um pouco de conhecimento, como é que funciona? Foi 30 produtores, tudo, como foi que se iniciou, que você estava naquela reunião da UDP, você não estava? Na reunião da UDP. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Então, fala um pouco para os produtores poderem entender o que é a Copacan hoje no mercado. Eu tenho uma síntese do que é a Copacan, certo? É uma união de pequenos produtores, pequenos produtores que se uniram, né, com o único e exclusivo desejo, né, de vender sua produção. Nós somos em 33 produtores, né, uns ativos, outros ainda inativos, né, mas eu costumo dizer que a Copacan está no seu primeiro ano e no seu melhor momento. Certo. E a melhor forma hoje, e eu entendo, ainda é cooperativa, para que a gente possa escurrar essa produção, né, vender sem passar por vários, não que eu tenha alguma coisa contra, atravessador, de forma nenhuma. Eu, se não fosse o atravessador, se não fosse o aplicativo, quero camarão, tá certo? Eu não vendia a minha produção, porque hoje a Copacan não consegue consumir a produção de todos os 33 produtores, né? Não consegue. Assim, hoje são 33 produtores dentro da Copacan. Mas a Copacan ainda, por enquanto, ainda não consegue consumir toda essa produção dos 33 cooperados. Ainda não. Ainda não. Nós estamos no primeiro ano, né? Isso é muito... todo e qualquer negócio no primeiro ano. Com certeza, é louvável. Assim, gente, o que o Zé está falando, é o primeiro ano da Copacan, tudo começou na reunião da Udipim, eu vou dizer um pouco aqui para vocês que não entendem. A reunião da Udipim foi o pontapé inicial, foi aquele ano que o camarão estava muito barato, muito barato mesmo, né? Saiu um áudio, eu já... Saiu um áudio que muitos produtores conhecem esse áudio, né? Do camarão barato, do meu amigo parado, eu vou botar aqui para vocês ouvirem depois, esses áudios. Então, assim, eu estou falando um pouco isso, Zé, para que as pessoas entendam como funciona o comparativismo, como funciona a Copacan. O Zé está aqui como produtor e eu quero que você fale um pouco da sua produção, o que é criar camarão, como é criar camarão hoje, depois da pandemia, nessa situação, o que você está vendo agora que já passou a Semana Santa, como o mercado vai se comportar. Eu vejo da seguinte forma, que o produtor, ele tem que valorizar o suor, o trabalho dele, né? Com relação a criar-se uma cultura de quando se passava a Semana Santa, o camarão cai de preço, né? Graças a Deus, hoje nós já estamos três dias depois, quatro dias depois da Sexta-feira Santa e isso não está acontecendo, né? O camarão continua o mesmo preço da Semana Santa, né? Pelo menos o que eu vi hoje nos grupos, o camarão que eu ofertei hoje foi o mesmo preço que foi ofertado na Semana Santa. Então, cabe cada um, o produtor, valorizar o seu produto. Eu não tenho o que reclamar que nenhum corretor, nenhum comprador, pelo contrário. Essas pessoas são as pessoas que intermediam o meu produto. Agora, eu tenho que valorizar ele, né? Quem coloca valor no meu produto sou eu que produzo e sei quanto custo, né? E aconselho a todo produtor que queira valorizar o seu produto, né? É porque muita gente, por exemplo, eu sou uma das pessoas que o camarão não é a minha atividade principal. Não era, passou a ser a minha atividade principal, eu acho que há dois anos para cá. Mas eu tenho alguns anos no camarão e ele passou a ser a minha atividade há dois anos. Eu sempre dei foco a minhas outras, eu tenho mais duas atividades, né? E quando eu me apaixonei pelo camarão, comecei a dar foco a ele e as coisas começaram a dar certo e eu comecei a valorizar. É tanto que o ano passado, enquanto as pessoas estavam vendendo o camarão num preço lá embaixo, nós estávamos formando esse cooperativismo, né? Essa cooperativa, né? E o preço muito parecido com o que funciona hoje, né? Por isso é que eu digo que ainda é uma das grandes ideias cooperativismo. Tanto que, na cidade, hoje as maiores empresas são cooperativas, né? Uma das maiores empresas do Brasil hoje é cooperativa. Meu amigo, Zé Humberto. Ô, Zé Humberto não, parada, porque os dois são todos os dois. Parada, eu quero que você fale um pouquinho, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tá na casa. O que é o trabalho do corretor? O que é que o corretor faz? Quantos anos você está nessa atividade? O que você vem fazendo? Eu quero que você explique para as pessoas o que é o trabalho do corretor. Felipe, é... Vamos lá, né? O que é o corretor? É um trabalho com outro qualquer. Certo, mas o que o corretor faz? Qual o trabalho do corretor no camarão? Pronto, o trabalho do corretor é que ele se junta aí a uma empresa e ele corre atrás. Corre atrás do camarão. Ele é que negocia o camarão. Ele é que negocia o camarão. Pronto. Parada, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no podcast anterior. Sobre o preço do camarão. E você sabe, é o que se fala muito nos grupos de WhatsApp. Nos grupos de mensagem. Quem determina o preço do camarão para baixar? Eu acredito que é assim. Eu gosto muito. Não, é o consumidor final. Não tem essa de ser o patrão lá em cima. Então, eu estou te perguntando porque os produtores me perguntam. Por exemplo, o camarão baixou essa semana. Quem é que diz assim, ah, o camarão essa semana vai estar tanto? Quem é que determina isso? Quem é que determina? É o mercado. É lá na ponta, é no final. É o final? É o final. Meu patrão, ele compra X tonelada, entendeu? Se ele não vender, com certeza, como ele não vender, os outros também não vendem. Certo. Então, isso aí fica acumulado. Então, ele diminui. Você está entendendo? No que diminui, cai o preço. Que aumenta a oferta, entendeu? E para ele conseguir vender aquela outra mercadoria, tem que baixar alguma coisa. Então, esse negócio aqui, quem baixa é comprador e quem baixa é corretor, isso aí não existe. Não existe. É, porque é assim, é o consumo final. Pronto. Isso aqui são perguntas que o produtor me faz, certo? É, pronto. Eu estou respondendo assim, no meu ponto de vista. Pode ser totalmente diferente, mas a realidade é essa. Pronto, o que eu vou perguntar assim. Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque eu sou cobrado demais para bater nessa tecla. As pessoas perguntam muito. Vamos lá. Se o teu patrão mandou tu correr atrás do camarão, certo? Para camarão de 20 reais. Vamos lá, camarão de 10 gramas, 20 reais o quilo. Teu patrão mandou tu correr atrás. Tu foi lá e achou o camarão. Não é isso? De 20 reais. Tem que procurar. Acontece de algum corretor achar esse camarão mais barato e passar para o teu patrão? Com certeza. Acontece isso? Com certeza. E eu acho ruim para caralho. Mas eu tenho que ver o lado da empresa, né, irmão? Estou esculando o cara. Parece um outro, né? Eu esculando, mas... Mas essa é a verdade. Vamos olhar para o lado do comprador. É um comerciante. Não, espera aí. Deixa eu ir nessa. É só se eu ir nessa. Os evocados estão rindo. Quer dizer que o teu patrão... Vou dizer ou não para o teu patrão, o João. O teu patrão, o João, mandou tu atrás do camarão de 10 gramas, 20 reais. Né? Aí outro corretor foi lá e conseguiu mais barato esse camarão. E passou para o teu patrão. Certo? Isso acontece? Acontece. Pronto. Agora, como foi que esse corretor baixou o preço desse camarão? Ele recebeu a ordem de quem? Para ele poder passar a perna em ti? É porque isso é... Olha, vou falar aqui. Eu vou falar que eu vim para ser descontraído mesmo. Isso é... Meu irmão, isso é um... Isso é um ramo de traíra, velho. É sério, velho. É, isso é traíra. É mais, né? Mas é assim, mas entenda. Eu, é lógico, se eu for, pronto. Eu sou empresário, é lógico. Compra de tanto. Aí, não, quero mais não. Fulano achou aqui de tanto. Com certeza. É porque é comerciante. Um real é um real. Não, mas você tem que entender a minha pergunta? Eu entendi. É porque, assim, eu quero saber. Se o teu patrão não doutor achar de 20, tu foi lá e achou de 20. Certo. O outro corretor achou de 19. Quem foi que baixou esse preço? Não, aí, já quem baixa é... É um jogo. É comércio. Você diz seu preço e eu digo o meu. Às vezes vai dar certo. Às vezes tem situação. Tem que entender. Às vezes tem situação. Às vezes não. Muitas vezes é o produtor. Por algum motivo, né? Por algum motivo o produtor vai lá, né? E ele trai o combinado entre a gente. Gente, eu fico... Trai o combinado. O que acontece com o camarão? O cara, por exemplo, eu estou lá no meu cultivo e acabou a ração e acabou o dinheiro. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho outra solução. É o seis, Zé. Entendeu? É o seis, Zé. O Parada estava procurando de 20. Mas o Felipe me ofereceu de 19. Se quer chamar de 19. Ah, então o próprio produtor que baixou o preço. Diz que vende mais barato. Sim, não tem outro. Na maioria das vezes, quem vende o camarão é o produtor. Se eu não vender... Certo. Se eu não vender... Peraí, 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 Zé. Se eu não vender... Se eu não vender... Se o produtor não vender o camarão... Tá certo? O comprador não vai ter camarão pra vender. Pronto. Pra ele ganhar. A mesma pergunta que eu fiz pro Parada, eu vou fazer pra você. A mesma pergunta. O patrão do Parada, disse assim... Parada, essa semana o preço do camarão eu pago na de 20 reais. Certo? Pronto. O Parada achou o camarãozinho lá de 20 reais. Só que teve um corretor que achou de 18. Aí eu pergunto a você... Quem que pediu pra esse corretor comprar de 18? Partiu de quem essa ordem? Não entendi. Você entendeu, Parada? Não existe essa ordem. Não tem ordem. Então, o que foi que diminuiu o preço do camarão? Pronto. Mas eu nunca vi. Não, tá bom. Porque é o doutor. Porque se você chegar... Eu nunca ouvi dizer... Eu nunca ouvi dizer... Eu compro e venda desde menino. Certo? Desde menino que eu compro e venda. Mas a minha vida inteira é nisso. Eu comecei a vender doses de cachaça, não puder. Certo? Então, eu sempre pedi a dose do valor que eu fiz. Entendeu? Tinha aquele bebinho que eu queria tomar, aquele centavo dele. A dose, digamos, era de 50 centavos, ele só tinha 25 que ele ia beber. Ô, Zé, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você recebe quantas ofertas por dia de corretor? Procura. Sim. Quantas procuras? É, quantas procuras você recebe por dia? Quantas procuras? Felipe, hoje, tá certo? Depois do aplicativo. Depois do aplicativo. Eu recebo muito mais do que antes. Porque, assim, antes, o Barata não sabia. É tanto que o aplicativo é injusto. Por quê? Porque quem tinha que pagar o aplicativo, o corretor também tinha que pagar. Porque ele não trabalha mais pra achar o camarão. Ele vai lá, entra. Quem tinha que pagar, tá aí, Barata. Tá aí, Barata. Tá aí, é justo. Tem que ser meio a meio. Tem que ser meio a meio. Meia a meio. Só que facilitou por dois. Facilitou por dois. Eu acho assim, no meu ponto de vista... Eu queria só, Felipe, deixar bem claro. Porque eu não estou aqui falando em nome de ninguém. Não. Tudo que eu disser aqui, meu pensamento, a forma que eu trabalho... Não, não é assim. Entendeu? Eu não estou aqui para apresentar palavras de ninguém. Não. Isso é um pequeno produtor. São meus pensamentos. Meus pensamentos. Se o... Eu volto a repetir, para ficar bem claro. Se o Pará estava comprando de vinho... Certo. Tá certo? Certo. O patrão achou de 18? Hum. O patrão é doido para dizer, não, eu não quero de 18, não. Eu vou comprar o de vinho. Não, mas não foi isso que eu perguntei, Zé. Ele quer saber quem baixou o preço para 18? Foi. É lógico, é quem vende. É outra história, é quem vende. Mas é para... Só pode baixar quem vende. Diz, Fara. Diz, Fara. O que acontece? Olha aqui. Pai, parada. Rasga o verso aí. Não, diga logo o que você acha bem. É. Não, eu olho, eu olho. Eu digo que o que é. Olha, pronto, é assim. Hoje em dia tem um comprador aqui. Aí, ao redor desse comprador aqui, tem 85 milhões de corretor. Ximário, olha o que é isso? É uma corrida. É lógico que cada comprador tem aquele cara de sua confiança que prefere mais. Você está entendendo? Isso não quer dizer que eu não... Pronto, você é um comprador. Você compra dele. A preferência aqui é dele. Eu sou um corretor. Aí, você me oferece o camarão. Aí, eu boto um preço, um real a menos. Aí, dá certo. Aí, eu ofereço aqui, entendeu? Então, não existe ordem. Pronto. Agora, o parado explicou. O que eu queria explicar? Você explicou. O que é que acontece? O parado tem um patrão dele. O patrão dele está a parado de 20 reais. Pronto. Chegou o teu corretor e ligou o produtor. Cara, tu vende de 19? O corretor vai desvendo. O produtor vai desvendo. O corretor achou de 19? Porque o corretor pediu para ele baixar um real, para ele tomar o cliente do parado. É isso que acontece. Mas você não dá para conseguir mais poder. Mas é porque o comprador, tá certo? O cara que mandou o parado comprar, muitas vezes ele não enfia nem a mulher. Imagina a parada. Ele vai enfiar o parado? Mas era isso que eu queria dizer. Que muitas coisas, o preço incentiva muito a descer. Muitas vezes é por um corretor que quer incentivar, quer tomar o cliente dele. Fica pedindo para o produtor para diminuir, diminuir, diminuir. O produtor está sufocado. O produtor está cansado. Devindo ração, o produtor muitas vezes se submete a vender o camarão mais barato. É isso que eu estou querendo informar. Entendeu? E foi isso que eu parado aqui dizer. Eu sabia disso. Mas só que eu queria que você, como todo mundo sabe, todo mundo é sabedouro, que rola tudo no grupo de WhatsApp. Muita gente aqui no grupo de WhatsApp mete o áudio lá, fala isso e fala aquilo. Mas quando eu convido muita gente para vir para cá, para falar para todo mundo o que acontece hoje no mercado do camarão, pouca gente tem coragem. Porque isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é novo. Nós somos os primeiros a fazer isso no mercado do camarão. Isso ajuda o produtor, isso ajuda o corretor, isso ajuda as empresas que patrocinam. Entendeu? Hoje nós vamos já fazer sorteio de lavas. Então isso ajuda todo mundo. Esse pode deixar muito bom. O que eu queria dizer para você é o seguinte. Se só tem nós quatro que produzimos o camarão. Nós quatro combinamos. A tabela é 20 reais. Certo? É 20 reais. Ninguém não baixa e pronto. Se não baixar, aonde é que o comprador vai buscar? Se não for? É. Não tem como. Na teoria, assim. Na teoria. Mas na prática... A não ser que seu camarão tenha tido um problema. Está certo? Por raras exceções. Mas se for combinado. Essa tabela está de 20 reais. Parada fechou de 20 reais. Aí eu estou por aqui. Né? Chego lá, Felipe. Vai lá no patrão do Parada e eu faço 19 reais a mais. É uma mensagem. Ele não está se beneficiando. Está certo? Pelo contrário. Não, eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque já aconteceu o quê? O Parada já mandou alguns aulas. Certo? Eu não... Assim, isso é uma opinião minha. O que as outras pessoas fazem para querer passar a perna? Eu não concordo nisso em lugar nenhum. Para mim, o certo é o certo. O errado é o errado. Entendeu? Ah, a lei do mercado. Beleza. Beleza a lei do mercado. O cara encontra mais barato. Mérito dele. O camarão é seu cerveja o preço que quer. Entendeu? Eu nunca interferi em preço. O Parada foi, meu amigo. O patrão dele mandou achar de 20. Parada, o cachorro de 19. Cara, mérito dele é achar de 19. É mérito dele. Ele foi lá, o cara quis vender. Não é isso que você quer dizer? O camarão é seu cerveja o preço que quiser. Mas eu estou falando isso. É o que acontece. E muitos, muitos, muitas pessoas pegam esse embalozinho e começam a querer sempre derrubar, sempre derrubar, sempre derrubar. O que eu costumo dizer? Parada, se um produtor, tu tem emprego? Se um produtor não existir, tu tem emprego no camarão? Não, aí lasca no geral. Não lasca no geral? Não, é porque aí é tipo assim, vem de lá pra cá. O que eu acho, Zé? Todo mundo, né? Nós todos, uma grande roda da vida. O produtor precisa do corretor e do comprador. E o comprador precisa do produtor. Eu tenho uma política de todo mundo ganhar. Pra mim não é justo só querer baixar pra esse camarão. Não é justo, cara. Não é justo. Porque se você não bater hoje pra fazer um quilo de camarão, você gasta de 14 a 15 reais. Muita gente não fez esses cálculos. Mas hoje você gasta de 14 a 15 reais. Pra você vender de 17, você ganha 3 reais. Você passa mais ou menos 100 dias esperando o camarão chegar a 10 gramas. Você tem o custo de fazer o piveiro, que é altíssimo. Custo de comporta. Custo de energia, que é altíssimo. Custo de ração, que é altíssimo. Então assim, eu não sou muito de acordo. Sempre baixando, baixando. Esse cabo de guerra, há muito tempo que eu queria resolver. Não sei se um dia eu vou conseguir. Mas assim, Felipe, aqui, cortando aí o seu raciocínio. Não é assim que funciona. Tá entendendo? O comprador, a margem dele tem uma margem de lucro. Cê tá entendendo? Eu vejo nesse ponto de vista. Então, tanto faz estar lá em cima, como estar lá embaixo. E por que sempre só está embaixo? A maioria da vez. A maioria da tempo já está embaixo. Que de ano passado pra cá, até agora o preço de idade ficou bom. Pronto. Os anos se passam. Quantos anos já não se passam e o preço do camarão mesmo? Mas aí onde tá o problema? Que às vezes, eu vou dizer pra vocês aqui. Às vezes, essa é uma opinião minha. Os produtores só vêem os compradores como os vilãos. Aí onde tem muito cara que é vilão, só que é embutido. Quem é o piloto aí? Vamos lá. Os caras da energia são os bandidos. Os cabras da ração são outros malas. Aí tem aqueles produtores que compram fiados. Daí o cara já rebola 50 reais em cima de um saco. Ele vai pagar só um, Deus sabe quando. Entendeu? E aí vai... Vai somar tesão. Seu custo vai lá pra... Vai no final, né? Vai lá pra cima. Só que todo mundo... É a produtividade. É todo mundo... É mesmo aqui pra conversar. Todo mundo só acha que é o... É o filho de puta aqui do Pará. É aquele cara lá. Que acha que... Pronto, se Daniel... Pronto, eu trabalho com o Daniel. Se Daniel comprar de 10 reais, ele vai vender de 30. Porque quando tá barato... Olha as compras. Deixa o tamanho. Reduz. É porque assim... Quando o camarão tá barato... Quando eu comecei no camarão... Eu conheço... Quando o camarão tava barato... Um cara que nem Daniel... Se fosse só do camarão... Ele demetia meio monte de funcionário. Por quê? Porque quando tá barato... Não tem venda. Por isso que eu digo... Quem aquece e comece... É quem come. Se a negara começa a comer... O preço estoura. Se o preço estoura... Ele vai continuar. Ele vai pagar de 15. Vai pra 16. Vai pra 17. Mas só que ele vai vendendo. Então aí o dia aquece. E tem época que tá lá embaixo. Porque ele não quer. Ninguém quer. Quando eu comecei no camarão... Uma das maiores dificuldades que eu tive... Foi na hora da venda. Rapaz, aquele era tão dolorido pra mim. É. Tão como o meu também. Era a hora que o carro nervoso. Nem quando faltava energia de noite... O carro nervoso tanto da hora de... De ver. Porque eu chegava um cara dentro... Dentro do meu ziveiro... Ele ia fazer... Ele ia mandar... Ele já vinha com o preço. O preço era o dele. Quando eu chegava lá dentro... Quem balançava o saco era ele. Quem balançava a rede era ele. Tá certo? Quem contava era ele. Quem fazia tudo era ele. Só ele fazendo o que ele queria. Entendeu? Eu acho que o produtor... Era parada. Era parada. A primeira pessoa... A segunda pessoa que eu vim aqui... Eu moro na minha vida foi parada. Pensei. Não, mas eu não tive esse problema com parada. Parada. O produtor... O produtor tem que valorizar o negócio dele. Principalmente quando estiver dentro da fazenda dele. Da sua propriedade. Vamos combinar aqui no telefone. Parada 20 é... A biometria na caixa é... Segue em quantas caixas? Em 15, 20. Pronto. É quantas biometrias? Quem... Na minha palestra, quem faz a minha palestra, sou eu. Nem com baixo do meu saco dentro da minha casa, não. Você acompanha. Se você não tiver satisfeito com ela, você faz com pra você. Não tem nenhum problema. É duas biometrias, três biometrias. Cara, era dolorido. Você ficar de olho pastorando. Pra não lhe roubar. Porque botaram na minha cabeça que uma caixinha pra dentro, a outra dentro. Aí eu não dava tempo. Eu não dava tempo. Do mesmo tempo que estava dentro do caminhão, tinha que estar fora pastorando a balança. Estava aqui, olhando o cara contar o camarão. Se ninguém rebolava, na hora que você dava as costas, rebolava o camarão dentro da basqueta. Então, é um suprimento. Eu acabei com isso. Pronto. O balanceiro é meu. Quem gera é o meu. Quem faz a minha babetriz sou eu. Eu não tenho sofrimento. Terminou. Vai lá, conta as caixinhas e a capôs. Não, o acordado não está cercado. O produto é seu, não é a pessoa que está comprando. Mas pra isso eu preciso combinar. Me disseram isso. Eu preciso combinar no telefone. Tem que entrar no conseguinte. Eu preciso combinar no telefone. Então, tem alguma pergunta aí, Sol? Temos aqui. Vamos embora. Pra eu? O Humberto é um parado. Para o... Para o... Para o que as perguntas. Pessoas amadas. Vamos ver aqui. Temos aqui. Muita gente aqui. Graças a Deus. Muita gente interagindo aqui. Gente, por favor, continue interagindo. E daqui a pouco eu vou sortear logo 200 mil lavas pra vocês. 200 mil. Vou fazer logo o sorteio. O Paulo Eduardo quer saber o que é o produtor ativo e inativo. Parou. Pergunta pro Zé Humberto. Produtor ativo e inativo. Vai, Zé. Mas voltando, pra que eu não vim fazer. Eu não vim aqui falar da cooperativa. Quem já vim falar da cooperativa aqui, da Copacan, certo? É o nosso presidente, Luiz Paulo. Ele não pôde vir, né? Inclusive eu ia até o aniversário dele. Parabéns ao nosso presidente. Que Deus te abençoe. Parabéns pra você, Luiz Paulo. Que Deus te abençoe. Essa pergunta. O inativo é aquele produtor que ele ainda não conseguiu. Ele quis a cooperativa, mas ele ainda não conseguiu colocar o camarão. Sim. Porque a fazenda dele tava rendada. Porque ele não conseguiu terminar o Ziver ainda. Mas ele entrou com a porta dele, fez a parte dele. Só não colocou o camarão ainda. Existem alguns ainda. Conta aí só. Temos aqui. O José Olímpio, né? Perguntar se o corretor ganha bônus do comprador pra baixar o preço do camarão. Pois o preço não baixa pro consumidor final. Eita, parada. Vai, vai. É isso aqui. Não existe bônus. E ao contrário. Acabei de falar isso. Todo mundo acha que não baixa. Lá no final, mas baixa. Tem uma opinião aqui do José Olímpio. Quando você terminar, eu falo aqui, tá? Só pra gente deixar... Nossa, não existe... É... É... Baixa. Mas baixa. Baixa. Então, tem afeto, José Olímpio. E baixa. Porque quando o preço baixa, baixa pro consumo final. Porque se não baixar, tem época. Se não baixar, não vende. É porque a galera não entende. Acha que... Pronto, eu vi lá no supermercado, na casa do caralho, o preço lá em cima. Primeiro, supermercado... Cida, deixa eu falar. No cartáculo, dificilmente. Mas pode baixar lá na peixaria. Mas só... É, eu tô falando... Mas eu tô falando de quem... Mas eu tô falando de quem consome camarão. Restaurante é uma vez perdido. Dependendo da gramatura do camarão. Tá entendendo? Aí, assim... Aí, sempre em restaurante é caro. Deixa eu concluir. Eu falei que tá dizendo assim, ó. Na minha opinião, quem baixa o preço do camarão é o corretor com respeito do... Com respaldo do comprador. Inclusive, o corretor deve ganhar bônus do comprador dependendo do menor valor. O comprador não baixa o preço final. Quer que eu leia novamente? Não, eu entendi. Entendeu? Não existe isso, não. Não existe. Manda quem pode, obedece quem precisa. O charme do camarão tá falando aqui, né? Acabei de falar que são todos comerciantes. Se eu compro a mercadoria, se eu consigo mais barato, de qualidade, né? Então, eu vou comprar num preço melhor. Eu não vou pagar mais caro porque o camarão é do Felipe, aquele é bem escuro, aquele ali é rosa, o outro é azul. Não existe isso. Ele ainda fala mais um pouquinho aqui. O José Olímpio aqui, ele tá bem. O que é José Olímpio? O que é José Olímpio? José Olímpio de Paula Neto. Onde é esse cara? Eu já sabia de onde é que ele tá fazendo. Ele disse assim, ó. O preço do camarão não é pela oferta e pela procura. O preço cai pela necessidade de alguns produtores de venderem para pagar as despesas. Aí os corretores baixam os preços, né? Ele tá falando aqui, né? Que é o que acontece, né? Mas tem mais alguma outra pergunta, Sol? Vamos falar aqui, a gente tá dando só a opinião do povo. Cadê as perguntas, meu povo? Mande perguntas. A hora é essa, né? Agora a hora é essa. Vamos perguntar. Aí o Paulo Eduardo tá falando, sou a favor da cooperativa, mas mesmo, ela precisa se unir mais. Falar direto com o comprador, o atravessador é quem está ganhando. Até agora tá só até aqui, né? Pronto. Vamos pra frente. Como eu disse, eu não vou responder porque eu não estou aqui pra falar pela Copacan. É, nós estamos falando como? Eu sou da Copacan, tá certo? E nós somos extremamente unidos, graças a Deus. Glórias a Deus. E aqui é... Agora eu tenho uma pergunta pra parar. Passa. Vamos, agora vamos ver, né? Vai fazer. Parado. Onde é que o preço do camarão cai, como, por exemplo, no ano passado? O preço do camarão caiu até 5, 6 reais no quilo. E você não viu isso em lugar nenhum, no mercado caiu. Então, Humberto, essa é uma pergunta assim. Eu não sou uma pessoa... Não, a minha pergunta é assim. Eu queria dizer que você cai no mercado ou na peixaria? Ou no restaurante? Na peixaria, mercado é a mesma coisa? Ou no restaurante? Eu vou dizer pra você e cai. Porque é o seguinte, quando o preço cai, as vendas... Acabei de dizer, as vendas diminuem. A Daniel, ele não vende de quilo em quilo. Ele tem as vendas internas, né? Mas só que ele tem que distribuir o que ele comprou. É só restaurante. Restaurante que talvez não baixe, dependendo de onde é o restaurante, né? Mas é isso aí. Por quê? Agora pra segunda pergunta. Peraí, deixa eu terminar agora. Já? Já. Então, manda pra segunda. Cuida na foto. Eu acho que... Não tô falando de todos, certo? Mas alguns corretores... Eu acredito que despreparados... Já botou um real a menos no meu camarão... E era de água doce. Se fosse água salgada, ele pagava um real a mais. Eu acho que isso é bom. Eu fui no restaurante, peguei o cardápio e disse... Esse camarão é de água doce ou de água salgada? Eu nunca cheguei na fecharia e falei... Esse camarão é de água doce ou de água salgada? Entendeu? Então, eu acho isso uma desclassificação para o produtor sem conhecimento. Porque o camarão, o vandamei, essa espécie que a gente produz, que é o vandamei, né? Ele dá água doce, dá água salgada. Acho que a diferença de preço não existe no consumidor final. Por que alguns produtores, alguns corretores, querem fazer isso com o produtor? Principalmente com o desinformado. Porque quando o cara pergunta, o seu camarão dá água doce ou água salgada? Você que manda. Se quiser, eu boto sal. Se quiser, eu boto açúcar. Tem vontade de sal. Aí fica salgada. Tu também faz isso, Zé? Tu pergunta? Eu nunca perguntei. É assim, eu não posso falar por todo mundo, entendeu? É verdade. Eu posso falar por mim. Eu não estou aqui para meter o pau e... Não, não. Nem a coisa que vai. Não estou lá. Não, a gente não fala bem. Só entre nós o dia. Tem alguma diferença na hora de você repassar para o seu patrão? A diferença que às vezes eu vejo é o seguinte. Nós não temos problema com esse negócio. Tanto faz água salgada com água doce, com meio a meio, né? 50 a 50. Mas tem comprador, tem muitos compradores que preferem água salgada. Essa também aí é uma verdade, né? Quem são esses caras? Não sei. Porque eu ainda não tenho esses caras. Mas tem comprador que prefere de água salgada. Mas você tem algum porquê disso, não? Eu acho assim, no meu ponto de vista, porque o sabor é diferente. Há uma diferença de preço do camarão doce para o camarão salgado? Sim. Há uma diferença? Eu vou falar. O camarão de água salgada... O valor é o mesmo? Não, é porque... A minha pergunta é porque eu nunca vi ninguém, certo? Eu nunca vi ninguém chegar no restaurante. Tá certo? Tem esse prato de camarão aqui. Ele é da água doce ou da água salgada? Não. Chega na peixaria... Quanto é o que ele diz esse camarão? É X. É da água doce ou da água salgada? Ninguém fala isso. E por que ele faz a porta sozinha? Mas tem uns clientes que chegam lá na peixaria e passam... Moia, né? Mas aí os caras já são mal... Já dá que tá salgada. Mas olha... Já tá com sal, né? Já que entrou nessa coisa do camarão doce e salgado... Esse camarão... Eu tô um pouco leiga, né? Esse camarãozinho que vende na praia, aquele salgadinho... Ali é o quê? É da água doce ou da água salgada? Porque ele já vem ali no ponto de comer... Na dura, né? Isso é o pré-credido, né? É o que a gente chama. Ele é tanto para dar água doce como para dar água salgada. Ele é usado sal para fazer aquele... Mas a gente subentende que ele é da água salgada por conta que ele é salgadinho. Tá pré-cozido. Mas ele pode ter... Mas a maioria pode ser da água doce, tá, né? Com certeza. Talvez a maioria, né? No caso... Talvez a maioria. Porque a maioria da água doce produz camarão menor. Porque assim... O que é que eu acho assim? Eu acredito que nos viveiros... O meu conhecimento não é tão baixo como o de vocês dois... Mas eu acredito que há mais camarão d'água doce. Porque ali naqueles viveiros não é tipo água salgada, né? Você diz no camarão torrado, no pré-cozido? Não, no camarão em si. No camarão... No geral. No geral. Ele está lá dentro do viveiro. A maioria é doce, né? Isso dá água doce. Depende da região. Depende da região. Tá aí, ó. O que eu estou fazendo nesse levantamento... Eu sei que todo mundo que já tem sabe... Mas tem alguns telespectadores que não detêm dessa informação nem desse conhecimento, né? Porque assim, a espécie vanameia, ela é adaptada para água doce. Mas, por exemplo, a região de Aracati, ela quase toda, 100% é salgada. É salgada, é isso. Eu já sei. Já a região do Vale de Aguaribe, quase toda é doce. Toda é doce, né? Exato. O mais que é, a gente chama é salobra, né? Porque nem é doce, nem é salgada. É naquele intermeio, né? Eu produzo doce na salgada, né? E, por exemplo, nesse final de verão, eu tive salinidade 60 em viveiro com salinidade 60. Isso é péssimo para o camarão, né? Então, você quer dizer assim, que na água salinizada, na água salgada, ele não tem um aumento tanto quanto... Não, no normal. Porque os 60, a salinidade 50, 60, é devido ao verão. Ah, tá. E aonde eu produzo é pelo rio, né? Aquele, a maré vem, traz o sal, volta, traz o novo. Enquanto não vinha água doce, hoje a salinidade onde era 60, tá 25. Tá mais baixa por conta das chuvas. E aonde é doce, que era 5, hoje tá 0. Eita, aí ficou... Mas eu prefiro 5. Sim. Nem tão muito, nem tão pouco. Nem tão pouco. O camarão em si, né? O camarão natural é da água salgada. Então, assim, um pouco de sal sempre é bom. Não é nem demais, né? Porque senão o camarão não cresce. Então, Felipe, tem algumas regiões de água doce que colocam sal. Pois é, porque o camarão em si, ele é do mar, né? Ele é a origem da água salgada. É tanto que quando chega nos beçários, aí você tem que fazer pra baixar a densidade do sal e tudo. Parada, eu queria que você me contasse aí algumas histórias suas de despesca que aconteceu. Como é que acontece? As pessoas querem saber, as pessoas têm curiosidade. Como é que acontecem as despescas? Alguma coisa que aconteceu durante, entendeu? Essas despescas. História sua do seu dia a dia. Quem é o Parada todo dia? Como é que ele trabalha? Como é que ele negocia o preço do camarão? Com essa cara de pastel. Não, mano. É. Eu não sou um cara... Tem muito cara aí que quer mandar em funcionário, em fazenda. Eu sou o que eu sou aqui, entendeu? Sou uma pessoa natural, manso. É, sempre fui. E teve... E teve... E teve... E sobre esses áudios que rolam no grupo de WhatsApp? Esses áudios aí, meu irmão, é cruel, né? Às vezes eu mando uns áudios aí, vai e cola e aí as pessoas gostam, né? É uma putaria, é uma comédia. É uma comédia, é. É? É. Tem áudio meu aí que rodou aí, eu nem... Já virou é meme, né? Já virou. Tem áudio aí com seis anos, já ou mais. Com seis anos, Pará? Tem. Qual é o áudio que tem seis anos? Com a Farofa, tem um seis anos. Como é? Como é? Fala aí pra mim. Eu nem me lembro mais. Mas rebufina. Mas tudo é, Zé. Às vezes, sei lá, e vem aí engraçado, as pessoas acham engraçado e gostam aí. Faz fácil um áudio ao vivo aqui? Pra todo mundo. Não tem como, tem que estar inspirado, às vezes. Às vezes é um momento aí. Você tem que sentir uma raiva assim, tem que passar um negociozinho pra poder sair, né? Às vezes eu tô chateado. Aí o momento aqui tá muito descontraído, né? Então, eu mando já aqui uma mensagem pra vocês. Tem muita gente que diz assim, bom, meu irmão, nunca vi uma parada com raiva, mas às vezes eu fico com raiva, fico chateado. E escuro o lambo todo mundo, né? O Getral, gente, chegou aqui. O Grude. Chegou aqui um camarãozinho, com o meu amigo Zé Humberto, meu amigo Parada. Obrigado. Um pouquinho, pode trazer. Faz, tá? Gente! Parada, prova o camarão. Você vai dizer... Oi, meu irmão, Zé Humberto procurando. Zé Humberto tá procurando, ele tem que achar esse... O Zé Humberto tem que achar esse áudio aqui pra gente colocar aqui pra todos. Porque vamos no momento aí, recordar é viver, né? Recordar é viver. Gente, esse camarão que a gente recebeu agora, os petiscos, é do meu amigo Jarbas, do restaurante Senhor Camarão. Lá o camarão é perfeito, viu, Zé Humberto? Na maraponga. Fique à vontade. Fique à vontade. Você que não tem um camarão na vida, você vai dar. Meu amigo Jarbas. Já cuidado. Já pode ser um camarão. Ah, então, ó. O meu amigo Jarbas, ele é diferenciado. Senhor Camarão... Gente, fique à vontade. Tá diferente. É diferenciado. Tem música ao vivo. Eu não tô. No restaurante Senhor Camarão. Vai sortear um jantar pros clientes, viu? Um jantar pros clientes. Certo? Isso aqui a gente traz com todo carinho pra vocês. Obrigado. Obrigado Jarbas. Obrigado. Jarbas, meu amigo, aquele abraço. Então, quem chegar em Fortaleza, quer comer um camarão. Não é isso, Zé? Já foi lá? Já, já foi. Restaurante é bom? Bó. Então lá, Senhor Camarão, segue aí no Instagram, Senhor Camarão. Gente, eu vou fazer o primeiro sorteio de 200 mil lavas. 200 mil. E o laboratório que eu vou sortear vai ser do JH... pós-lar. Certo? Não é que eu saio lá aqui. Uhum. Muito bom. Tá. Sim. Eu vou fazer o primeiro sorteio. Tá na tela aí? Tá na tela? Gente, eu vou esperar vocês. Convida mais gente agora. Eu vou sortear 400 mil... Não. 200 mil lavas eu vou sortear agora. Depois eu vou sortear mais 200 mil. Mais 200, né? Agora vai ser 4 ganhador. Certo? E a minha amiga Solange que vai sortear... Agora... Diga aí o número de 1 lá. Não. É simples. Tá na tela já? Na tela. Vamos lá. A gente vai sortear agora... Os primeiros... Vai ser 4 ganhadores. Cada um vai levar 50 mil lavas. Certo, Senhor? Vai ser agora. 4 ganhadores. Cada um vai levar 50 mil lavas. E vamos sortear. Pronto, Sol. Quem foi que ganhou aí? 50 mil lavas cada um. Você vai passando aí e vai dizendo. Primeiro ganhador. Primeiro ganhador... Neuraci Bruno. Pronto. Neuraci Bruno. Neuraci Bruno. Olha aqui pra sair... Onde é que tá saindo aqui os... Não, pode olhar aí. A segunda ganhadora, uma mulher. Ana Kelly Maia Melo. Hum! Olha só. Sempre, como sempre, as mulheres. Depois temos o Francisco Ed Carlos Martins das Neves. Olha aí, mais 50 mil lavas. Mais 50. E... O último sortudo... Raimundo Rodrigues da Silva Neto. Coisa boa! Pode tirar da tela aí? Pronto, gente. Esse aí foi o primeiro sorteio. Certo? Foi o primeiro sorteio. Os ganhadores aí... Amanhã ou depois eu vou estar entrando em contato com vocês. Pra estar agendando a entrega das lavas pra vocês. Tá bom? J.H. Lavas. Meu amigo Nelly Cinho. O Zé conhece muito bem, né Zé? Nelly Cinho. Chegou junto. Chegou junto dos produtores. E... Logo após eu vou estar sorteando mais lava. Vou estar sorteando kit de bocache. Vou estar sorteando probiótico. Eu vou estar sorteando muita coisa, muita coisa interessante. Zé, fala um pouquinho pra gente. Como é o dia a dia do produtor? O que é que o produtor passa? Como é que o produtor se comporta? O que é produzir camarão? Fala um pouquinho pra gente aí, quem não conhece. Felipe, produzir camarão é uma paixão. Eu nunca pensei que depois de uma certa idade, eu iria me apaixonar por uma cultura, por uma agricultura, né? Pela caça de cultura, por uma coisa... Ele é emocionante. Do dia que você bota a lava, até a hora que você abre a porteira da fazenda pro caminhão sair. Que eu já tive de abrir a porteira, o caminhão sair e o dinheiro ser estornado. Depois, com muita dificuldade, foi voltado o dinheiro. É, pode falar. Porque eu tenho uma grande virtude na minha vida de confiar nas pessoas, certo? Outra história nova pra mim, na minha vida no camarão, foi essa, né? Eu não acreditar no comprador de forma nenhuma. É que uma das coisas boas também do camarão é você não vender fiato, né? Tem aquela história, o camarão só sai, o caminhão só sai da fazenda quando o dinheiro tá na conta. A não ser que tenha sido um combinado antes. Eu nunca fiz isso, eu nunca vendi um quilo de camarão fiato, né? Mas é porque também vocês compram tudo também à vista. Larva, toda a ração, tudo isso aí também é à vista. Por isso que vocês adotam essa cultura de ser à vista. Porque, assim, eu já tenho um conhecimento de que é tudo à vista também. É. E ser produtor de camarão, uma vez a gente tava numa roda de dez pessoas. E um amigo da gente tinha perdido um viveiro de camarão, que ele tinha nesse viveiro, né? E um senhor, né, muito bacana, que trabalha com a gente, né, tá sempre com a gente, disse... Rapaz, me disseram uma vez que a maioria dos produtores de camarão é levado pancada na cabeça. Porque são pessoas extremamente corajosas. Extremamente corajosas. Ou doido, ou corajoso. Porque muitas e muitas vezes, tudo que você tem tá dentro d'água. E não há falta de energia. Se você não tiver um gerador, ou numa doença dessa chega, né, de uma hora para outra, tá tudo... Todo aquele investimento que você fez vai gerar. E a questão é o quê? Daqui a três meses que começa tudo de novo. Eu mesmo tive um amigo, que hoje tá com oito dias, né, que questão de duas horas, tudo que ele tinha dentro d'água, ele se apagou. Né? Todo o investimento dele se apagou ali, né? Então, é interessantíssimo... É uma bomba relojo. É interessantíssimo quem produz camarão ter um gerador. É. Muito interessante. É de extrema importância. É. De extrema importância. Principalmente quem trabalha com alta densidade. Principalmente quem trabalha com alta densidade. O pessoal da água doce aí. O pessoal da água doce. É de extrema importância. O pessoal da água doce. Né? Eu diria que... Eu fiz muito tempo... Fiz muito tempo camarão sem gerador. Mas... Loucura. Eu confiava muito no peróx, né? No oxigênio artificial. Né? Mas nunca precisei, graças a Deus. Mas depois do gerador já precisei. Amém, né? Várias vezes. Amém. Amém. Gente, eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Francileudo. Da Agil Máquinas. Então você produtor que estiver prezando de máquina. Fazer viveiro. Meu amigo Francileudo tem um consórcio de máquinas. Todo tipo de máquina, viu Zé? Precisando. Dar desconto pra você produtor. Meu amigo Francileudo aqui, ó. Agil. Sério? Esse aqui é o cara. Se você estiver prezando de máquinas pra fazer viveiro. É com ele que você fala. Meu amigo Parada. Conta história boa pra nós, Parada. Conta suas histórias, que você tem muita. O que aconteceu na sua cidade jaguaruana. Manda esse último áudio aí, que é dele. Que é pra vocês. Ah, vou mandar. Cadê o pessoal? Eu mandei pra vocês. Eu vou botar aqui pra vocês. Esse áudio tem seis anos, Felipe. Esse áudio aí. Vou botar aqui, porque o Parada é muito sucesso, viu, gente? O áudio dele, viu? Roda demais. Cadê? Cadê meu amigo Zé? Vamos ver se esse aqui é meu, viu, Zé? É o último. É o último. Esse áudio aqui é o primeiro. Vou botar aqui pra todo mundo ouvir. O que é que você tem aí, amigo? Pode começar a fazer a farofa, viu? Porque, ó, é... Daqui a um mês ele não chega a isso, não. O que é que você tem aí, amigo? Pode começar a fazer a farofa, viu? Porque, ó, é... Daqui a um mês ele não chega a isso, não. E aí, Parada? Esse áudio tem quanto tempo? Tem um tempinho, viu? Tem, Parada? Muito tempo. Muito tempo? É, muito tempo mesmo. Por que isso aconteceu agora? Rapaz, eu não sei. Eu acho que na época eu fiquei chateado. Porque, pronto, eu vejo assim, tem... Tem produtor também que é chato. Pode falar, Parada. Aqui você pode falar. Aqui você pode abrir o... Eu acho que nessa época aí, eu acho que o preço tava lá embaixo. E o cara pediu lá de cima. E eu já tava meio chateado. Aí foi isso. Pode encontrar aí também, né? É, não, mas não. Eu mandei pra... Eu fiquei chateado com o cara. Aí eu mandei esse áudio. Certo. E esse outro áudio aqui? Qual? Cadê, cadê, cadê? Depois tem pergunta. Daqui a pouco tem pergunta. Daqui a pouco tem pergunta ou só? Daqui a pouco tem pergunta. Bora mexer aqui com esse podcast. Bora mexer. Esse áudio aqui. Não. O que mais usa? É o putaria. Essa é a verdade, meu barão. Eu uso direto esse aplicativo. Não vou mentir. E meio monte de gente usa ele. E a ideia do cara aí é show de bola. Não precisei nem botar meus status atrás de camarão, é só olhar o aplicativo, ripa na churipa. E aí, Parada, sobre esses áudios aqui, qual foi o problema que você disse que teve? Esse áudio aí, na realidade, eu não tô puxando farinha para nem A e nem B, não. A verdade é essa. Esse é o meu ponto de vista. Não, os caras aí ficam virados. Por quê? Não entendo. Chateados, não sei, porque talvez não tiveram essa ideia. A ideia ruim não é. Ah, mas lá o preço é lá em cima. Mas aí, você não é obrigado. É uma negociação. Você até lá com a tese, Humberto, tanto, rapaz, meu patrão paga de valor X. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, não é isso? Mas quer dizer, em si, e pensa a galera nova que tá chegando aí, pronto. Precisa tá ligando pra ninguém. Vai lá. É boa. Pode fazer. Gente, pode fazer só, mas já pergunta. E o que foi o B.O. aí? Sério? Rapaz, tem muita pergunta, mas eu vou fazer essa daqui, porque essa aqui eu acho que vai... Perguntinha polêmica. Eu gosto assim. Ó. Tá, agora fale aí. Pergunte a Felipe quanto ele ganha, quanto ganhar atravessando e por que ele atravessa camarão, como vocês dizem. Porque ele é produtor? É, foi J. Wesley Costa. É, foi J. Wesley Costa. Eu tinha corretora que era o camarão. Com isso, o produtor me pagaria 25 centavos por quilo de camarão, certo? Vendi muito camarão, ganhando 25 centavos por quilo. Pensando na grande ideia, que era solucionar um problema. Por que qual foi o problema? Muitos produtores queriam vender e muitos compradores e corretores queriam comprar. Eu vi esse problema. Então, nada mais justo que o próprio produtor fale direto com o corretor ou com o comprador. E com isso eu lancei um aplicativo. Nesse aplicativo, hoje, que temos aí, eu já distribuí mais de 1.200 cupons gratuito. Já foi vendido dentro do aplicativo gratuito. Mais de 300 mil quilos de camarão já foi vendido dentro do aplicativo, certo? Já foi publicado, umas 1.300 viveiros já publicados dentro do aplicativo gratuitamente. Então, o Felipe hoje não tá ganhando nada com o aplicativo. Eu não sei por que o interesse das pessoas se preocupar com o que eu vou ganhar. Eu não tenho que me preocupar com o que o Zé vai ganhar. Eu não tenho que me preocupar com o que o Humberto vai ganhar, o Parada vai ganhar. Eu tenho que me preocupar o meu. E as pessoas querem só saber, ah, o Parada ganhou tanto, o Zé Humberto. Meu amigo, a gente tem que se preocupar com o nosso. Quando a gente deixa de se preocupar com o nosso, a gente não tá fazendo nada. Temos que se preocupar com o nosso. O Zé tem 10 viveiros de camarão. Aí o Zé vai lá, apura aí um milhão de reais. E o que que eu tenho a ver com isso que o Zé Humberto apura um milhão de reais? Eu tenho alguma coisa a ver com isso, Zé? Não, então assim, as pessoas, a ideia daí é boa, a ideia é fenomenal. O Zé Humberto é aqui de prova. Quantas vezes você já vendeu camarão dentro do aplicativo, Zé? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Então, dividindo o preço que eu queria. Pronto. Não dividindo o preço quanto eu queria. E o negócio é que as pessoas calculam. Não era bem o preço que eu queria. Não era bem o preço que eu queria. A resposta não é bem essa. Mas no preço que eu achei justo para o momento. Pronto. Entendeu? É tanto que uma das coisas que eu acho que nós, produtores, temos que nos preparar é em saber negociar. Eu sempre aprendi, né? Eu sempre aprendi na minha vida que o melhor do que aprender a vender é aprender a comprar. Eu costumo dizer, Zé, que muitos produtores precisam aprender seu produto. Aí, que culpa tem o meu? O produtor bota no aplicativo. O Parada vai lá e bota o preço dele. Cabe ao Zé Humberto vender para o Parada. Não é eu que mando. Entendeu? É além da oferta e da procura, muitas vezes. Temos mais perguntas. Para encerrar esse assunto. O aplicativo, eu fiz tudo isso gratuito para o produtor. Tudo isso gratuito. Para incentivar, para ajudar o produtor a vender para um comprador, como já aconteceu, o produtor vender para um comprador do Rio Grande do Sul, que nem eu sei quem é. Felipe, olha, eu vejo assim, as pessoas são muito ingratas. Porque, assim, se o aplicativo não tivesse, ainda que ele não tivesse me ajudado, tá certo? Mas, em momento algum, ele me atrapalhou. Então, por que eu criticar? Eu, simplesmente, eu tinha que pegar esse cara chamado Felipe e elogiar ele pela ideia. Mesmo ele não tendo me ajudado. Mesmo se eu não tivesse precisado. Imagina eu dizendo a você que, hoje, uma das melhores ferramentas para se vender gamarão que eu encontrei hoje, com mais facilidade, é o aplicativo. Zé, eu costumo dizer, o produtor vivia no anonimato. O Parada é sabedor disso. O produtor lá de redenção, que tem gamarão de redenção, ele não tem nenhum texto dos contatos dos corretores. Ele ficava vendendo a um e a outro. Quando ele bota no aplicativo, o Parada sabe, todos os corretores sabem, todos os compradores sabem. Então, assim, isso é uma ferramenta para ajudar. Entendeu, Zé? Então, até hoje, eu não estou ganhando nada. Mas, a partir de agora, está com a semana. O cupom de desconto, eu vou dizer assim, o cupom de desconto é CORRETORA10. Você tem 70% de desconto. Já paguei. Pronto, 70% de desconto. Então, você que quer lá publicar o camarão, só digitar CORRETORA10. O aplicativo está lá para ser usado. Todo dia tem gente olhando. Todo dia tem gente negociando. Eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando muita gente, que isso foi uma dor minha, como o Zé mesmo falou, quando eu ia tirar o camarão era a hora que eu ficava mais triste. É a hora que eu ficava mais triste. É a hora para o produtor ficar mais feliz, que ele passa de 3 a 6 meses esperando, só depositando dinheiro dentro da água. Colocando dinheiro dentro da água. Então, assim, hoje, para mim, eu fico muito feliz de ter uma ferramenta dessa funcionando. Fico feliz por parar de usar, fico feliz por o Zé Humberto usar, fico feliz por todo mundo usar. Porque isso, eu pensei na minha dor. E com isso, eu já ajudei muita gente. Né, à toa, Zé? Que a gente já passou de 300 mil quilos de camarão vendido dentro do aplicativo. Em 4 meses de uso. A gente já passou de 1.000 pessoas cadastradas dentro do aplicativo. Entendeu? Em 4, 5 meses de uso. Certo? Mais pergunta, Sol? Olha só. Na realidade, não é nem uma pergunta, né? A pessoa de morada nova tem uma pergunta. Queria saber por que na Semana Santa, que é o mês de vender o camarão de um preço melhor, acontece o contrário. O preço do camarão faz é baixar. Todo ano é assim. Parada, responde. Tem outra pra tipo também, viu, Parada? Pra mim é isso aí? Esse aqui é pra você, né? Depois vamos ver mais aqui. É assim, ó. Porque Semana Santa tem aquela cultura de comer peixe. Aí camarão não se inclui nessa lista. Por isso que baixa. É, porque a verdade é que tu não procura camarão. Tem venda, sim, de camarão. Mas a ideia é em rima do peixe. Então, por isso que cai o preço. E tu, Zé Humberto? O que tu acha? Fique estável. O que tu acha, Zé? Opinião do Zé Humberto. Produtor. Eu concordo com a Parada. E creio que o consumo de camarão também aumenta. Porque muitas pessoas, o camarão, ele faz parte também da igualdade do peixe, né? Tanto faz ser comer peixe como camarão. Não pode comer carne na Semana Santa, não é assim? É verdade. Ele faz parte também. Eu acredito mais uma vez, tá certo? Que quem dá o valor ao meu produto sou eu. Sim, certeza. Ao meu produto sou eu. Um dos motivos é que todo mundo se prepara para tirar seu camarão véspera da Semana Santa. A maioria dos produtores, não é todo mundo, a maioria dos produtores se preparam. Achando que a Semana Santa é a semana do camarão. Eu tenho um amigo que é vendedor para a empresa grande e ele fala que isso é folclore. A gente se engana, sabe? Com essa mesma história do Parada. O aumento é muito pouco de camarão. A gente que imagina, o produtor de camarão que imagina, ele disse essa mesma coisa, né? Eu não sei se isso precisa ser estudado, ser feito uma pesquisa, né? Para ter uma melhoria nessa coisa aí. Tem outra pergunta para ti, Parada, aqui. Ó, estão perguntando assim, se o sinal que eles colocam para segurar o camarão deve devolver ou não, se cancelar a pesca. Eu repito a pergunta? Não, eu entendi. É lógico. E você tem que devolver o que não é seu. É, porque... Se não deu certo a pesca, eu vou ficar com o dinheiro do Parada. Mas se você colocou o sinal para dar baixa no viveiro, é uma outra história, não é assim? É, mas geralmente, hoje, hoje, ninguém baixa o viveiro, a não ser que o caminhão esteja encostado. Tem um aqui já para você, para o cozimento. Então, pronto, se comprar o camarão e aí não deu certo a pesca, tem que devolver o dinheiro. O certo é esse, devolver o dinheiro, o cara não vai, vai ficar com o dinheiro dos outros? Não pode. Zé Humberto aqui, pergunta, para quem faz o cozimento de camarão que eles falam, o porquê do camarão de água salgada é melhor? Ó, eu não entendi a pergunta, pode ser que você consiga entender. Até porque eu não entendo também desse... Essa questão de cozimento, né? Não, eu entendo muito pouco de produzir. Vou responder, vou responder essa pergunta aí. Responda aí. Gente, o camarão de água salgada e de água doce tem uma pequena diferença. É porque o camarão de água salgada, quando você despesca, que ele morre no gelo, ele segura, né? Ele... Como é que eu posso explicar para vocês aqui? Ele dura mais, o camarão de água salgada. E outra pergunta aqui. Certo? Porque é assim, quando é o camarão de água salgada e o camarão de água doce, ele fica ruim... O camarão de água doce, ele fica ruim um pouco mais cedo. O da água salgada, ele segura mais para ficar ruim. Essa é a grande diferença. Porque muitos compradores, às vezes, preferem comprar o da água salgada e o da água doce. É o mesmo camarão. Se tinha uma lenda atrás que tinha... A grande diferença do camarão de água doce e da água salgada, eu vou dizer. É porque o pessoal dizia que o camarão era com gosto de barro. Mas isso não existe mais. Porque todos os produtores hoje dão ração para o camarão. Antigamente, lá atrás, é porque o custo era... Entendeu? O pessoal não dava ração e ficava com aquele gosto de barro. Mas hoje não existe mais. Então, assim, a diferença da água doce por da água salgada é quase zero. É só a questão de durar mais alguns dias, entendeu? Da água salgada. Até porque a maioria dos camarões hoje são usados à meta, né? São usados à meta. Então, assim, hoje não tem... Ah, Filipe, tem alguma diferença? Não, para mim não tem. O camarão da água doce é o mesmo sabor da água salgada. Antigamente, o pessoal não dava alimentação e o camarão comia barro, né? Mas tem alguma outra pergunta, São Márcio? Então, perguntei. Como faz para participar do sorteio? Paulo Eduardo está perguntando aqui. Para participar do sorteio, vou lá dizer. Vocês têm que baixar o aplicativo Quero Camarão, certo? O aplicativo Quero Camarão, se cadastrar dentro do aplicativo e assinar o canal. O canal do YouTube, certo? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube. Podcast Filipe Mendonça, aí mesmo. Todo mundo se inscrevendo. Daqui a pouco eu vou sortear mais produtos para vocês. Quero mais uma vez agradecer a todas as empresas que participam desse podcast. Todas as empresas que fez isso acontecer. Pois faz, São Márcio. E eu por parada. Eita, essa daqui foi, viu? Eu gostaria de perguntar por lá. É porque o comprador não compra o direto do produtor. Sempre utiliza o corretor. Aí, gente. É porque, né? Confiança. É. Você já sabe onde que tem, como que é e tudo, né? Então... Vamos botar os pingos aqui. Pronto. Você... Se o cara lá compra direto com você, você faz o que você quer. Você manda assim. Se quiser mandar com o peso errado, manda. Prometer errado, manda. Todo comprador tem corretor. Isso aí é... Isso vai existir sempre. Eu também acho isso aí. Porque ele não quer... E... Esses caras aí, grandes, ele não vai estar... Eles são muito ocupados. Ele não vai ficar atendendo no A e B, não. Então, ele já fala logo. Não, o próprio fulano estava aí. Resolve ele. Quando atende? Eu acho que existe também, Parada, um... É... As pessoas confundem... É... O acompanhamento da carga, da biometria, do peso... Com a figura do corretor. Entendeu? Essa pessoa que era lá o conferente da carga, do patrão... Se o peso estava certo, se o camarão estava certo... Ele virou corretor também. E isso atrapalhou a figura do corretor. Eu não estou aqui criticando ninguém. Todo mundo pode ser o que quiser. Certo? Mas a maioria dos patrões bota o conferente da carga. E se você pegar um corretor grande, um corretor que compra muito camarão... Ele tem a pessoa que vai para a fazenda, acompanhar a biometria, acompanhar o peso. Essa pessoa, quando termina de... É... A carga, ele já vira corretor também. Ele já pegou o número do telefone da fazenda, o número do produtor e tal e tal. Aí virou essa... Esse número que você falou de milhões de corretores, né? Gente, eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo João. PEC Nordeste. Está todo mundo confirmado. Do dia 6 ao dia 8. Não é isso, Zé Humberto? Exatamente. PEC Nordeste. Meu amigo João, aquele abraço. Obrigado pela parceria. Então, todo mundo confirmar. Do dia 6 ao dia 8. Quero falar uma coisa muito importante. A gente vai levar o maior número de produtores. Porque a gente está passando pela situação. Eu já disse lá no grupo do aplicativo Cario Camarão. Então, eu vou contar com todos vocês. Quero a presença em massa de todos os produtores. A gente vai lutar. Certo? Para que o que está acontecendo não aconteça mais. O Zé Humberto sabe. Para nós produtores. Principalmente para o pequeno produtor. É bastante complicado. É difícil. Né, Zé? Então, lá no aplicativo ou no grupo. Eu vou... A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, PEC Nordeste. Do dia 6 ao dia 8. De junho. A gente vai estar com o stand lá. No aplicativo Cario Camarão. Eu quero todos os produtores lá no stand da gente. Vai ser o stand do produtor. A casa do produtor. Como sempre foi. Inclusive, Felipe. Eu queria fazer até um apelo. Longe de mim. Política. De forma nenhuma. Mas eu queria que os prefeitos. Né? Dessas cidades. Que são produtoras de camarão. Motivasse o produtor. Desse o transporte. Fizesse alguma coisa. Para que esse produtor viesse a PEC Nordeste. Isso. Conhecer. Assistir as palestras. Ver como funciona. Para que esses produtores. Eles amadureçam. E valorizem o seu produto. Para que não esteja. De uma forma ou de outra. Botando culpa em alguém. No comprador. No corretor. Né? E que ele aprenda muito mais a cultivar. Se esses municípios. Se esses administradores. Desses municípios. Essa secretaria de agricultura. Né? Dos municípios. Se interessasse. E fizesse uma forma. Fazer uma caravana. Desses produtos. Pelo menos um dia da PEC Nordeste viesse. São vários dias. Seria muito importante. Seria muito importante. Porque numa feira dessa. Que a gente sabe. Que abrange a todas. Essa área. Né? Da agricultura. Porque às vezes. O produtor. Ele. Ele até tem condições de vir. Mas ele não sabe vir para Fortaleza. Ele tem que pagar um motorista. Entendeu? Tem que vir de onde? Tem que pegar. Então isso já torna ele. E sim. Já desmotiva para vir. É. Já é uma característica. E cultura. De quem está ali. Na agricultura. Naquela região ali. Naquele comodismo. De vir para uma capital. Isso já é uma coisa que embarreia. É até o momento de se confraternizar. Exato. Se conhecer. Conhecer pessoas. Você estiver na Pernacan. Você estiver na PEC Nordeste do ano passado. Gente, isso é tão bom. Troca de ideias. Troca de ideias. Você vem para uma feira dessa. Você vem vazio. Entre aspas. Está lá. Você está só com o seu conhecimento. Com a sua rotina. Suas coisas. A fazer e tudo mais. Você volta. Já com cheio de ideias. Já com outras. Com bagagem. Já pensando em fazer algumas modificações. O que pode melhorar. Eu quero descobrir. Sim. Não. Pode falar da Pernacan. Porque a Pernacan. A gente está todo ano lá. O Felipe Mendonça aqui. A gente está sempre por lá. Como eu comentei com você. Que de ano passado. Eu achei mais fraca. Do que do ano retrasado. Você até averigou isso também. Eu pensei que era só a minha opinião. Eu liguei muitos irmãos na Cassina Cultura. Muitos amigos do coração. Do peito mesmo. Então eu não quero aqui ser injusto com ninguém. Mas eu quero abraçar todos em nome de um. Que é o que faz mais doada. E eu quero muito bem a ele. Nosso amigo Estélia Aguiar. Um abraço. E em nome dele. Eu quero abraçar todo o produtor. Todo médio, pequeno e grande produtor. Agora faça o seguinte. É. Agora chegou a hora de explicar os abraços. Convide o Estélia Aguiar. A vir para o próximo podcast. Ah, sim. Ele é o próximo. Convide. Ele é o próximo também. Convide. Não, convide agora. Estélia, eu quero saber se você vai ter coragem de estar sentado aqui. No próximo podcast. Ou em algum outro, né? É. A gente vai ter vários, né? No decorrer do ano. Nós vamos fazer ele na PEC Nordeste. A gente faz o podcast lá da PEC. Direto da PEC Nordeste. Pronto. Não, tá. Agora sim. Aí eu vou te ver. Eu fui bem aqui, viu? Não fui mal. Não vou nem dizer não, né? Gente. Quero aproveitar aqui agora só para... Senão eu vou esquecer. De mandar um abraço para a minha filha, a Sarah Gomes, que está me assistindo. Filha, te amo infinitamente. Mamãe, está até um pouquinho nervosa para falar para você o meu amor, meu carinho, minha admiração por esse ser humano maravilhoso que Deus me deu. Eu te amo infinitamente. É isso aí. Gente, eu vou fazer mais um sorteio. Vou falar agora dessa empresa, Zé, que está muito usando no mercado. Nutrial Nutrição Animal. Quero mandar um abraço para o meu amigo Arthur. Certo? Chegou junto com a gente. Chegou junto com o produtor. Certo? Ele deu, para sortear para o produtor agora, um kit fertilizante, né? Um bocache completo, com bocache, com probiótico, entendeu? Com melaço, com tudo. Então, está na tela aí, meu amigo. Está na tela. Vamos sortear agora um kit fertilizante da Nutrial Nutrição Animal. Toda vida eu colo no parado, dá vontade de agrado. Por causa dos autos. Vamos lá. Vamos sortear aqui. Bora lá. Quem foi o ganhador aí, Solange? Nutrial Nutrição Animal. Vamos lá. Rapaz, o nome desse homem tem mais M do que... Sem nem o quê. Mas vamos lá. Manuel Matheus Silva Miranda. Ô, coisa boa. O CD ganhou... Está demorando, não? Um kit de fertilização. Aqui não diz. Um kit fertilizante, né? Um kit fertilizante. Olha aí. Manuel Matheus Silva Miranda. É mais M do que... Sem nem o quê. Deixa eu salvar. Pode tirar da tela que eu vou salvar. Eita, gente. É muita coisa boa nesse podcast, viu, Zé Humberto? Eu gostei da ideia. A gente fazer o podcast diretamente da PEC. Perfeito. A gente vai ver só a questão da sonorização. Né? Porque você tem que ver... Zé, vamos fazer mais um sorteio? Bora, Zé. Vai fechar, né? Pode sortear, Zé? Acho. Vai fazer esses aí, vou cá. Vamos. Eu vou sortear agora... Um ganhador. Vai ser dois sacos de ração do meu amigo Adelto. Você conhece o Adelto, Zé? É. Da City Agro. Conhece? Conhece. Adelto, limoeiro, City Agro, a loja do Adelto. Tem tudo, viu? Então, meu amigo Adelto está doando aqui. Está doando, não. Está parabenizando, né? Está dando um presente aqui. Está nem parabenizando. Está dando um presente. Dois sacos de ração. Da loja City Agro. Tudo para camarão na City Agro. Minha amiga Adelto. Vou sortear aqui agora. Está na tela, meu amigo? Está na tela. Vamos lá. Sorteio. Vai, Sol. Quem foi que ganhou? Vamos lá. O saco de ração foi... Dois. Dois sacos de ração. Dois sacos de ração. José Rômulo Chaves Filho. José Rômulo Chaves Filho. Eita, coisa boa. Coisa boa. Salvar. Tem mais alguma pergunta aí, minha amiga, Sol? Por enquanto, o povo está tão caladinho. Está tão caladinho, tá? Tem um aqui, eu posso até comentar. O José Olímpio, ele gosta muito, assim, né? Pode ser por parada aqui. Ele disse assim, quem é para negociar preço é comprador e produtor. O corretor seria apenas contratado para acompanhar a biometria e pesagem. E aí, parada? Mediante essa informação que esse moço aqui está dando, o que é que você quer dizer? O que é que você declara? Ou nada declarado? Não, é... É como eu falei. O comprador é um cara que é muito ocupado. Então, o que é o que o corretor faz? O corretor faz o que o comprador... Ele não tem tempo para fazer. Então, pronto. Ele usa o corretor para negociar. Então, quem faz a negociação é o corretor. O comprador. Isso, e... E quando, assim, o comprador autoriza, entendeu? Não tem tempo. Parada, quando é feita essas perguntas... Porque, assim, existe em toda profissão pessoas de má fé, certo? Nós, eu já passei para o corretor querendo comprar o camarão mais barato, um real, certo? Depois eu descubro para quem é que ele está comprando. Eu limpo o patrão e o patrão compra no valor real. Desse real a mais. Você entendeu, Minha? Entendi. Porque em toda profissão existe as pessoas de má fé, né? É. Tem o... O Jefferson João... É... É... Não estou aqui... É... É... Dizendo que todos são... Ou generalizando. Não estou aqui generalizando. Mas já existiu comigo, certo? Depois eu descobri de quem para quem. O cara comprava. Eu liguei para o comprador e o comprador. Estou comprando desse valor para ele, né? Então, aqui, o Jefferson João, ele fala o seguinte. Pode ser para qualquer um dos dois, né? Queria saber por que o camarão é o único produto que quem coloca o preço não é o próprio produtor. E em vez disso, quem coloca o preço é o comprador barra atravessador. E aí, Zé? Eu quero os dois responderem. Responda. Responda? Aqui, quem manda, a voz do povo é a voz de Deus. O povo pergunta, a gente responde. Mas eu quero que entenda que a minha resposta não é... Eu não sou dono da verdade. Isso é um dos meus sentimentos. Certo? São meus sentimentos. Certo? É... Quando o Parada chega e coloca preço no meu camarão e eu aceito, tá certo? O Felipe não é o culpado. O culpado sou ele. O Parada, o papel dele, né? É comprar no preço que o patrão mandou o mais barato possível, que o patrão ganha mais. O nome já diz, quem é o comerciante que não quer ganhar mais, né? Agora, tá em eu saber dar valor ao meu produto, a saber negociar, né? É tanto que antes das pessoas colocar a lava dentro do viveiro, teria que fazer, principalmente quem não gosta ou quem nunca vendeu, fazer alguma coisa relacionada à venda, né? Porque tem gente que diz, quanto é esse camarão? É 10. Aí o Felipe chega e diz, não, eu só pago por hoje, tem o cantor, me leva. Não. Não. Vai cozinhar com pouca lenha. Eu vou cozinhar ele bem devagarzinho. Eu não vou demonstrar que eu tô querendo a venda. Eu posso estar perreado. Mas eu posso tocar, eu vou estar correndo. Vamos, ninguém lhe dá. Entendeu? O meu preço é esse e eu tento segurar o máximo possível. Eu não aposto a rédea fácil. Tá certo. Tá certo. Eu sugiro que todo produtor também tenha a sua garra, né? Valorize seu suor. Valorize seu trabalho, né? Valorize aqueles comentários que a gente faz nos grupos. Hoje a tabela não pode ser menos de que 21, 20. E segure. Segurar, né? Segurar. O produtor não tem outro lugar para comprar que você não for do produtor. Ele não tem outro lugar. É. Agora, se de repente aparece gente vendendo mais barato, ele vai comprar mais barato. É, não tem jeito. Tem uma pessoa aqui perguntando assim, pergunta para o Zé Humberto. Qual foi sua maior dificuldade para iniciar no ramo do camarão? E qual sugestão você dá para quem está começando? Bom, a minha maior dificuldade foi tratar o ambiente do camarão. Porque assim, uma das coisas complicadas para quem vai começar é ouvir várias pessoas. Quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Sim. Então, eu fiquei ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo um, ouvindo o outro. E o meu melhor dificultivo, segundo dificultivo, terceiro dificultivo, não deu certo. Entendeu? Até que eu peguei um rumo, certo? E nunca mais deu errado, graças a Deus. Aquele ali acertou. Foi assistido, né? Então, eu preciso confiar em uma pessoa, acreditar num protocolo, né? Num protocolo, por exemplo, o meu desafio maior, porque era a água doce. Sim. O meu desafio maior, eu era o segundo, terceiro produtor da minha cidade. Entendeu? Então, tem uma pessoa que muito me ajudou lá, muito. Sabe com as experiências dele. Mas, infelizmente, era todo mundo muito novato no ramo, né? Sim. Eu tive uma grande ajuda de um equatoriano, Julian Velasco, um cara muito bacana, certo? Ele me ensinou muito, aprendi muito com esse cara. E daí, depois que eu o conheci, ele tive muitas experiências e reafirmo, é junto dos bons que a gente fica melhor. E seremos melhores. Junto dos bons, seremos melhores, né? Eu costumo dizer no linguajar matuto, né? É, não, mas você está certo. É junto dos bons que você fica melhor. E comecei a ir. Exatamente, é. A todo evento que tinha de camarão, começando por esse Morada Nova, com esse Felipe. Com toda certeza. E é onde tinha o Rio, eu queria aprender, né? Hoje, nós temos uma ferramenta espetacular, né? Quem quer aprender, né? Quem diria que ia ter um aplicativo do camarão, né? Tem os grupos de WhatsApp, tem os grupos, né? Tem várias coisas, várias ferramentas para aprender. E aí, o que foi que você achou da criação do grupo aplicativo Cario Camarão? Hoje, hoje, eu até comentei isso como parada. Quando a gente vinha no caminho, a gente vinha junto, né? Nós vinha no mesmo veículo, nós dois, conversando, né? E, para mim, a melhor ferramenta de se vender camarão hoje, né? Não, eu estou falando do grupo, eu não estou falando do aplicativo, eu estou falando do grupo de WhatsApp. Aquele que tem mil e tantas pessoas, para quem quer aprender, é fantástico. Para quem quer... Tem aquelas picuinhas que as pessoas... Já tem, né? Não tem jeito. E que eu não valorei, eu só escuto o que eu quero. Eu não sou obrigado. É meu vídeo, não é penílio. Você filtra, né? E eu faço uma coisa muito legal no grupo, quando eu quero passar alguma informação importante, é o Marco lá, todo mundo, aí a pessoa viu o Marco pronto, entendeu? Porque muita gente está na correria do dia, está nos seus afazeres, não tem tempo para estar olhando o grupo, né? É, tem mais aqui uma... Continuando aqui... Tem uma pergunta... Solange, antes de tu fazer essa pergunta, eu quero fazer mais um sorteio. Certo. Bota na tela aí, meu amigo. A produção aqui é fenomenal, viu, Zé? Show, espetáculo, parabéns. Ó, esse sorteio... Eu vou fazer logo dois sorteios e vou deixar mais de 200 mil lavas por último. Esse sorteio vai para o meu amigo, né? Patrocinador, meu amigo Ari Gleitson, que esteve no outro podcast. Ele está presenteando o produtor com dois quilos de probiótico, DB água. Quem ganhar esse probiótico, retirar na loja do meu amigo Ari Gleitson, certo? Nome da loja dele? AG Rações. Bom, cara, fenomenal. Está comigo na PEC Nordeste. Vai estar com a gente lá, vai estar... A minha empresa é dele junto no mesmo estande. Então, eu quero convidar todos vocês produtores PEC Nordeste, de 6 a 8, vocês se fazerem presente. Vamos fazer uma grande manifestação na PEC Nordeste, atrás de algumas melhorias, né? Que para não deixar acontecer, né, Zé? Que depois a gente vai falar isso aí lá na frente. Mas eu quero fazer o sorteio agora de dois quilos de probiótico. AG Rações. Certo? Eu vou fazer dois quilos de probiótico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para dois produtores. Não é isso? Sorteio na tela. Vamos lá. Vamos lá, minha amiga Sol. Agora que vai sair. Vão ser duas pessoas? Duas pessoas. Vão ser dois ganhadores. Cada um vai ganhar um quilo. O primeiro saiu para o Rogênes Mesquita Teixeira. Pronto. Ganhou um quilo. Ganhou um quilo. E o Axon Matheus Gonçalo da Silva também ganhou um quilo. Ô, coisa boa. Muito bom. Pode tirar da tela, minha amiga produção. A Charlyane Nogueira, sua sobrinha, disse... Oi, tio Zé. É o Miguel. Charlyane deve ser a mãe do Miguel. É. Então, estou dando aqui um oi para você, né? Já estou aqui. Um abraço, Miguel. Deus te abençoe. Miguel é um menino espetacular. Pronto. Então, por isso que eu já mencionei aqui. Aí, continuando aqui, a pessoa perguntou, né? E aí, ele disse assim, como você lida... Já foi uma outra pessoa que eles estão entrando nessa questão muito de como você começou e como está lidando, né? Como você lida com questões ambientais e de sustentabilidade em sua produção de camarão? Há alguma iniciativa específica que você implementou para minimizar o impacto ambiental na sua atividade? É porque, por exemplo, na minha fazenda, ela já existia pela natureza, porque lá a gente criava animal. Ah, tá. Então, já era naturalmente, não teve que desmatar nada. Perfeito. E onde é salgado, é arrendado. Ah, tá. E aí, continuando ainda, esse rapaz, o Kevin Santos, muito obrigada pela participação de todos que estão fazendo perguntas. Agradecemos a todos a participação. Estejam sempre conosco nos podcasts. Isso é bem valioso. Tanto para quem está aqui, como para quem está perguntando, né? Essa nossa comunicação, essa troca, ela é muito válida. Mas vamos continuar aqui com o Kevin Santos, né? E ele fala assim, qual o impacto que as flutuações de preço têm no seu negócio de produção de camarão e como vocês lidam com essa variabilidade? Né? Isso é para mim a pergunta? Pode ser. O Parada, você está muito quietinho. A do Parada é muito polêmica, mas vamos aqui. Ele pergunta o seguinte, o próprio Kevin Santos, que ele perguntou sobre a questão da sustentabilidade, mas ele fala assim, qual é o impacto que as flutuações de preço têm no seu negócio de produção de camarão e como vocês lidam com essa variabilidade, né? Porque sobe, desce, sobe, desce, aquela coisa. Eu acredito que esteja aqui, né? O produtor está o primário com isso. Sim, eu acredito que sim. Porque eu acredito que o corretor, ele tem fixo por quilo, é assim mais ou menos, Parada? Talvez seja isso, né? Porque quando fica ruim, fica ruim para todo mundo. Acabei de dizer desde o começo aqui. Quando o preço está lá embaixo, o cara que tem uma empresa grande, que tem beneficiamento, que tem funcionário, que tem as mulheres, que tem uma equipe toda, quer dizer, tem um processo todinho, se for só do camarão, ele fecha. Sim. Porque não vai cobrir o custo no final do mês. A gente sempre sabe que ninguém vive só do camarão, sempre tem algo. Tem que ter outra coisa. É que nem a vida. Você tem que ter duas, três coisas para botar na cesta. Para botar na cesta. Porque sem cesta, só... Porque, digamos, as vendas caem, eu acho que caem 50%, cai a metade. Parada, daqui a 90 dias, qual a previsão de preço? E melhor, povoar com a baixa densidade ou alta, Zé Humberto? Está perguntando aqui, para o Parada para todos os dois, né? Não acho que essa pergunta aí deve ser mais para o Prodú. Não, isso sim, Parada, daqui a 90 dias, qual a previsão de preço? Contigo, né? Mas daí ninguém sabe. Ninguém sabe. Com certeza, nem eu não sei. Eu tenho um princípio assim, quem souber morre. Agora, muito bom, eu sei que a PCC está cuidando disso, né? Na pessoa do Luiz Paulo, do professor Irã, da associação como um todo, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa importação, né? Do governo, tem que barrar isso. Eu acho que já está sendo cuidado pela PCC, né? Na pessoa do Luiz e do Irã, né? Porque, senão, esse preço só Deus sabe mesmo. Só Deus sabe mesmo. Porque o camarão entrando aqui do Equador, para nós, produtores, é coisa muito parecida com a mancha branca. É, né? Ele quer saber, sim, se é melhor povoar com baixa densidade ou alta. Depois da semana santa. Desses 90 dias, ele pergunta aqui, continuando dos 90 dias, né? O Anel Miranda está perguntando aqui. Se é interessante, se é melhor povoar com baixa densidade ou alta? Está perguntando para o Zé Humberto. Eu, como aposto muito, certo? Que o preço não cai, eu povoo com média densidade na doce e baixa na salgada. Entendeu? Mas, quando o preço está bom, eu trabalho com desbaixo, faço um desbaixo, né? Trabalho com alta densidade para fazer desbaixo. Para fazer desbaixo. Então, perguntando aqui para o Parada, o que ele acha da importação que estão querendo liberar? Está sabendo de alguma coisa, Parada? Irmão, eu estou... Dessa importação aí, você está com dentro. Eu vivo em OE, ele não é desse planeta. Eu não estou sabendo disso, não. Para não? Para não. Ele não é desse planeta, né? E vamos ver qual é o planeta que ele está. Ele está em Marte, né? Como você está com a Parada? Não, assim, o que eu quero dizer é que eu não tenho ideia, nem conhecimento. Então, é uma... Por isso que é uma forma de descontrair o negócio. É, sim. Então, é uma pergunta que ele vai perguntar e por mim ele não vai ter a resposta, porque eu não sei. Entendeu? É, ele vai ficar sem resposta, porque essa importação aí não chegou para a gente aqui ainda não. Essas informações aí de importação não chegou. Sal, eu vou falar um pouquinho dessa importação. O Zé Humberto falou. Está com mais ou menos duas semanas que a gente fez uma movimentação dentro do grupo de WhatsApp. Deixar bem claro, dentro do grupo de WhatsApp, aplicativo Caru Camarão, sobre essa importação. É por isso que eu chamei todos vocês para estar na PEC Nordeste. O Zé também está lá. Eu fiz um conselho, não foi, Zé? Botei o Zé Humberto, botei o Luiz Paulo, botei o Itamar, botei o Estélio, botei alguns produtores para a gente discutir isso, para a gente tentar barrar essa entrada do camarão do Equador, enfim, camarão estrangeiro. Não é só pelo preço, em si também as doenças que esse camarão tem para dentro do nosso país. E eu quero convidar todos vocês, produtores de camarão, porque isso interfere diretamente na produção de camarão do país. Diretamente, certo? Tanto na doença como no preço. Se começar a entrar em grande escala camarão dos outros países para dentro do nosso, vai interferir no preço e a questão da doença vai ser assim, sem escala. Então, eu quero convidar todos os produtores do Brasil, não é só do Ceará não, é do Brasil, para ir para a PEC Nordeste, nós fazermos a manifestação mais linda que tem. Mais linda que tem, porque isso a gente tem que barrar. É uma questão de sanidade, não é, Zé? Exatamente. Tem um professor... Cientificamente, até hoje, no nosso país, não apareceu ainda essa doença que é a morte súbita. Até então, a morte súbita era só em gente, em animal. Em camarão não tinha morte súbita. E dizem, cientificamente, que já está aparecendo em outros países. Então, isso é um risco muito grande para nós. Eu, cientificamente, não entendo muito bem disso, mas já li algumas matérias. Os próximos convidados, eu vou trazer o professor aqui para explicar isso para o produtor. Quais são esses tipos de doenças? Eu quero trazer o Luiz Paulo para ele explicar como é que está o andar da carruagem, para que os produtores entendam como é que está, que eu postei isso lá no grupo, para que todo mundo tenha noção. O parado eu não tenho, porque, assim, é um mercado totalmente diferente, ele é corretor, então ele não tem muita noção. Mas alguns compradores ligaram para mim, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, dizendo que já tem alguns camarões do Equador entrando lá dentro. Então, assim, essas informações não chegam para todos. A gente está dizendo aqui em primeira mão. E que nós vamos nos organizar, que a PEC Nordeste está em cima, de dia 6 a dia 8, todo mundo reunido lá. Gente, eu quero fazer o último sorteio de 200 mil lavas, certo? Eu vou fazer o último. Esse laboratório, a dona é uma pessoa maravilhosa, ela que fechou parceria, eu só tenho a agradecer. Minha amiga Thaís, Labossais, laboratório excelente. Está com as pós-lavas excelente. Labossais. Se encontra no Aracati, ela está presenteando os produtores com 200 mil lavas. Então, vocês, ganhadores de lavas, já foi sorteado 200, né, Zé? Agora mais de 200, né? Foram no total 400 mil lavas, vai ser agora. Minha amiga Solange, só apertar sortear e você fala o nome de 4 ganhador que vai levar 50 mil cada produtor. Vão ser 4 ganhador, cada um leva 50 mil. Sorteação. Pronto. Vamos lá. O primeiro ganhador, Daniel Henrique de Freitas Santiago. O segundo ganhador, Edivan Pereira de Souza. O terceiro ganhador, José Edleudo Menezes Silva. E, por último, Rafael Souza. Rafael Souza. Pode tirar da tela, meu amigo. Gente, agora, Zé, eu vou estar sorteando. Eu nunca tinha sorteado nada para os clientes. Certo? Eu vou estar sorteando um jantar. Certo? Um jantar. Essa palavra é bonita, né? Para duas pessoas. No meu amigo Jarbas, senhor camarão, para os clientes. O Zé Humberto está... O Zé Humberto, não. O Parada está concorrendo nesse jantar. Entendeu? Ele está concorrendo. Isso aqui é só para os clientes. O que é clientes? É todos corretores, compradores, que compram no aplicativo e estão cadastrados. E como meu amigo Parada está cadastrado, ele usa frequentemente... Não é isso, Parada? Usa ou não usa? Fala baixo. Não espalha, Felipe. Não espalha. Usa ou não usa? Eu juro. Usa. Então, assim, é a primeira vez que a gente vai sortear um jantar. Fiquei muito feliz com meu amigo Jarbas, senhor camarão, restaurante fenomenal. Fica na Maraponga. Na Maraponga. Então, segue aí no Instagram. Super agradável. Busca ao vivo. Muito bom. E esse sorteio vai ser só para os clientes. Por quê? Porque é uma forma da gente agradecer a eles que estão usando o aplicativo. Quero camarão. Essa ferramenta fantástica, né? Sol, sorteia aí e fala o nome desse ganhador desse jantar. Eita, meu povo. Agora aqui é... Vamos lá, né? Será que é teu parado? Será que é teu parado? Se tiver saído você aí, eu não tenho nada a ver com isso, viu? Aqui é... Quem será? José Roberto Rodrigues da Costa. Pronto. Olha aí, José Roberto Rodrigues da Costa. Ganhou um jantar no restaurante Senhor Camarão. Na Maraponga. Eita, coisa boa, viu? Maravilhoso. Todos os pratos, gente. Deliciosos. Muito bom. Gente, eu queria agradecer a cada um de vocês. Parada? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por prestigiar esse podcast. Quero dizer, agradecer as empresas que não estão participando. Quem quiser participar, é só me procurar. Fazer parte desse grande encontro, sabe, Zé Humberto? Que eu acho que eu sou a favor da união. Tanto o produtor como o corretor um precisam do outro. E agradecer, meu amigo Zé Humberto. Não foi fácil trazer o homem, viu? Foi quase um mês de negociação. Pesada. Pesada. Eu não tenho o costume de falar em público. Eu quero aqui, nesse momento também, de estar falando, homenagear o meu grande velho, meu pai. Felipe, o meu pai foi prefeito da minha cidade seis anos e vice-quatorze anos. Nunca pegou no microfone nem para dizer alô. Oh, gente. Será que o cara está carismático ou não? Não, não. Ele está com nove meses que faleceu. Meu pai está com nove meses. Minha mãe está com seis que partiu para nos esperar mais tarde, né? É um encontro. Mas eu quero agradecer muito a Deus por ter tido ele, ter convivido com ele. Eles foram pessoas que me ensinaram muito na vida. E eles participaram um pouquinho também dessa minha caminhada no camarão. E como os dois se foram muito conscientes, né? Todos os dois foram de morte rápida, acompanharam a minha caminhada no camarão e, por meu crescimento, eles estavam muito felizes com isso. Por isso, eu quero agradecer muito ao papai, a mamãe, Joaquim Miguel de Lima e dona Rocilda. Quero aqui homenagear eles, né? Até por isso. Por ele ter sido um homem público de tanto tempo de mandato sem pegar no microfone. Muito bom. Meu amigo Parado. Opa, Felipe, eu agradeço, né, por estar aqui, por ter conhecido pessoas novas. Agradeço meu amigo Zé Humberto por ter me dado a carona. Nós estamos sempre juntos. Não é não? É um prazer estar com você. Gostei muito de estar aqui. Eu já agradeço a você, agradeço a menina aqui. É isso aí. Vida que segue. Vamos para o próximo. É, e me diga uma coisa, teve alguma coisa aqui no podcast que foi assim, que não foi de seu agrado? Porque as pessoas falam muito, alguns corretores até dizem, ah, não vou por isso, por aquilo. O que foi que você achou do podcast para que outras pessoas possam vir, possam se expressar? Eu achei, eu achei, eu achei legal, eu achei bom. Achou? Achei bom. Achou bom. Mas gostei, gostei muito de estar aqui. Vai fim de novo, vai fim de novo. Vem de novo, se for convidado. Repertório novo aí, programação especial, vai dar certo. Vai dar certo. E os produtores podem esperar mais áudio do Parada? Mais áudios novos aí? Não sei. Isso aí já é outra coisa. É uma coisa que acontece espontâneo, né? Uma das coisas que a gente vinha com o Parada expressou no caminho, que eu achei muito justo, e é bom que se deixe bem claro aqui, dessas pessoas que vão para dentro da fazenda, dessas pessoas pequenas que estão começando, de uma certa forma, no dibriar, certo? Na biometria, no peso, né? O Parada não concorda com isso, sabe? Não aceita que os corretores façam isso. Tem alguns que fazem, que é tirar da biometria milésimo, décimo, né? Para o patrão e judiar do produtor. Do produtor. Mal sabia ele que, sem o produtor, ele não existiria. É, como eu digo, né? Eu achei esse comentário dele, assim, muito justo. Nós estamos falando das pessoas que fazem sacanagem na fazenda dos produtores. Nós estamos falando das pessoas justas que fazem o seu trabalho da forma como devem fazer. Tá certo? Felipe, Solange, a equipe, muito obrigado a vocês. Eu vim aqui para falar bem pouquinho, nem sabia que iria. Não, você foi pelo menos. Peço desculpa. Não, eu tenho desculpa. Até para o produtor, se eu não deixei a coisa bem clara como eles queriam, né? Se as respostas não foi da forma como eu queria. Eu só lhe digo uma coisa. Eu sempre procurei ser justo na minha vida. Porque, desde pequeno, eu aprendi a areia da semeadura. Eu não quero para você. Amém. Deus abençoe a todos. Infinitas produções para todos. Amém. Sol? Sim, sim. Meu primeiro podcast, né? Adorei demais. Eu não conheci o Parada, mas eu já conheci o Zé Humberto, já das Fenacans da Vida, né? E foi maravilhoso quando... Eu nem sabia. O Felipe me falou, não, vai vir duas pessoas e tal, e naquela correria. Mas, assim, prazer conhecer, né? Parada. Os meninos aqui também. Agradecer toda a produção que está aqui junto. O convite do Felipe. Acredito que, nos próximos, eu estarei por aqui. Sem dúvida. Foi bem, assim... Gente, me perdoe algo que falei, que não está muito dentro do meu conhecimento. Porém, não é... Eu não vivo direto no Camarão. Eu só acompanho muitas coisas. E está sendo, assim, muito válido pra mim. Porque muitas coisas hoje eu já sei, né? E eu acredito, assim, que o conhecimento é uma coisa muito válida na vida de todos nós. As pessoas podem te levar um celular, queimar a tua casa, fazer o que quiser com você. Mas o teu conhecimento, o que tu carrega com você é teu, é seu. Ninguém te roubará. Podem querer tentar te imitar, mas jamais conseguirá ser igual a você. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Então, é essa a minha mensagem. Obrigado. Felicidade a todos. E quero agradecer a todas as pessoas que participaram do podcast. Gente, esteja sempre conosco. Virar mais sorteios. A gente vai... A gente sempre... O Felipe aqui quer um... Uma que é avassalador. Homem sai catando de todo canto. Sorteio daquilo, daquilo outro. Então, assim, acompanho. Vocês só têm a ganhar. Não somente porque tem sorteios. E sim o conhecimento. Acredito que hoje foi muito válido. Tanto das informações do Parada, como a do Zé Humberto. Eu acredito que tenha ficado algo dentro de vocês. Se tiver alguma pergunta aqui que não foi respondida, que não falou... Porque, assim, o nosso tempo, ele é um pouco curto. Inclusive, o Felipe antes era menos... Era mais curto ainda. Agora... A gente deu uma esticagem no tempo, mas eu já vi que se a gente passar aqui cinco horas... É cinco horas conversando. É... Mas vão ter outros podcasts e não deixem de participar. Agradeço demais a todos que estão aqui conosco. Um forte abraço. Carinhoso. Obrigado. Zé, vou mandar meu agradecimento. Ele até pediu, né? Me cobrou. Meu amigo Gavison. Meu amigo Dindin. Meu amigo Jorge. Né? Então, o Gavison já participou. O Jorge e o Dindin não participaram. Futuramente, a gente vai trazer eles, os dois, aqui. Entendeu? São ícones produtores de camarão, que ficam no grupo de mensagem, né? Falando. Então, Gavison, meu abraço. Dindin, Jorginho. E todos os produtores se sintam abraçados. Não tem como eu falar de todos, porque são muitos, né? Graças a Deus, eu não pedi pra estar onde estou hoje. Deus que me colocou. Deus não quer o preparado. Deus prepara o escolhido. Certo? Então, eu fui escolhido pra estar à frente de muita gente. E, graças a Deus, Deus vem me dando sabedoria. Pra mim, continuar esse trabalho. E quero dizer a todos vocês que eu não vou parar. Eu vou continuar. Eu cheguei até aqui. Graças a esses produtores que confiaram no meu trabalho. Primeiramente, a Deus. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum, viu? É, sério. Então, assim. Então, eu só quero agradecer mais uma vez. A cada produtor que tem a credibilidade, né? Que deposita sua credibilidade em mim. E agradecer a Deus. E que mais... Temos mais um, né? Temos mais cinco podcasts, né? A gente vai fazer cinco episódios. Vai ter mais quatro podcasts aí pela frente. Vai ter convidado novo. Vai ter muita gente boa. Então, eu só quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está nos assistindo. E que permitiu entrar no celular de vocês, na casa de vocês. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.